Salve, salve aí rapaziada, mais um vídeo Vim aqui na casa de um camarada meu A gente vai botar essa pipona no alto Céuzão azul, se liga Céuzão é show Ó, cara mano, tem uma nuvem no céu Mano, que lindo Aí é o seguinte, essa pipa que eu ganhei, queria agradecer Mano, os meninos da turma dois irmãos Resgates aí, xepas e tudo mais Gabriel aí me deu, mano Valeu Biel Vai subir hein mano, pô na show de bola hein Mano, que da hora, a folha atrás É tipo um plástico Meio vinho, meio roxo, sei lá E na frente ele é metallicão mano Que da hora hein, e nem é o reflexo Do carro não, ele é assim mesmo Que show, bora empinar essa pipa aí Mano, vamos ver como vai ficar no alto Aí rapaziada, a pipona lá, a violão no chão Bora, aí ó Aí galera, sem nem se vocês vão ver o pipa mano Tá de conta com o sol, esse ponto sobrado Henrique não tá nem vendo pipa Não Na ponta ou do sobrado? Tá mexendo Nossa, vai estourar a linha Sem nem se essa linha vai quebrar mano É linha 4, mas tá com muita força galera Bambu, bambu Muita força mano Saiu do fio pelo menos a linha agora Vixe, tem que ir contra com o sol Ah, agora eu tô Não tem nem o que fazer Tem que ir contra o sol Tendo até umas vassas ali ó É o bloco das pipa Lá assim ali na roda de cima Aí agora sim ó Aí vocês vão ver E Henrique dando retão Achando que a linha não vai quebrar Conseguem nem controlar a pipa ó Descarrega pô, descarrega Não, descarrega parado Se você descarregar Se descarregar batendo o linho O pipa não para Esse vídeo vai ser o mais legal do canal Pisei no formigueiro mano Caramba, pisei logo no formigueiro Olha o tamanho do formigueiro Eu não vi Nossa, só atrapalhada hoje hein mano Vereceu mais Nossa, aí o tanto de formiga Vou dar um like no seu vídeo Que você pisou no formigueiro Nossa senhora gente Me lasquei aqui Olha lá, só usar uma azul Agora foi Mara que você esteja vendo Com essa câmera aqui também Só aponta a pipa assim ó Pode segurar ela assim Segura assim Ah, calma Me dá Tá no sol né Tá bem no sol Gui Opa, desculpa Tá bem no sol Aí Aí galera Opa aí ó Dá força mano Dá força mano Dá hora o pipa até O coração dele é bem louca mano Olha só rabiola Que pão hein mano Top demais Aí agora tá dando pra vir melhor né Aí agora tá dando pra vir melhor né Já tá dando pra vir melhor né Agora é o seguinte Cara aí, esse modelo É bonito, mano Aí rapaziada Pisei no formigueiro Nosso reflexo do sol Pisei no formigueiro, subi na pipona Mas tá aí, faltou rabiola A armação é muito louca, mano Tirar as medidas aí eu vou salvar É parecida, não é? Com o celular Preto Vou tirar a medida, show de bola, é nóis